Asa Branca, Asa Branca, coreografia adaptada sobre a toada baião do mesmo nome, cuja melodia folclórica, coletada por Luiz Gonzaga nos sertões cearenses e de letra de Humberto Teixeira Cavalcante, fala sobre as secas nos sertões nordestinos. Asa Branca, ave de cor branca, pinta preta no peito, migra na época das secas nordestinas. A música é um grito da alma, um solução no peito, uma dança ligeira, alegre, comunicativa. Chorei a terra abenço, com a fogueira de canjão, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? A música é um grito da alma, 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 um grito da Até mesmo a asa branca, bateu a sua filha, guarda contigo o meu coração Hoje longe muitas éguas, não vai ter que ser solidão Espero a chuva cair de novo, pra eu voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo, pra eu voltar pro meu sertão Quando perdido seus olhos, se espalhará tanta cor Eu te asseguro, tão carizão que eu voltarei de meu coração Eu te asseguro, tão carizão que eu voltarei Eu te asseguro, tão carizão que eu voltarei de meu coração Eu te asseguro, tão carizão que eu voltarei de meu coração Obrigado.